Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, o nega é louco Boa tarde, primeiramente boa noite, sejam bem-vindos aqui irmãos Escolham, irmãos e irmãs, escolham o cara ou o coroa por favor, um, dois Pode escolher, Júlio Fechou Deu coroa, Alva Beleza, Tubarão, escolha quem começa pai, é tudo bate e volta tá, duas rimas É, demorou, eu começo É isso então, brabo, rapaziadinha, agora Tubarão versus Júlio, certo, Tubarão começa, bate e volta pai Vai que vai, tudo seu nome É, é dois versus quantas vezes? Quatro vezes pai Demorou, fechou É isso mano, tamo junto, vai que vai Vamos provar do que nós é capaz, não é Júlia, vira Juliana que hoje tá, você não vai ter paz Já complicou pro seu lado né, bacana, a derrota sempre esteve, contigo nem é a Adriana É, seu vacilão, eu faço de freestyle que é improvisação, cê sabe não vem me dar sermão, porque eu mesma tive que procurar paz na eterna escuridão Ah, na escuridão, aonde você tentou achar seu ponto de visão, cê tava na escuridão, fiz minha música e eu viro este camaro na batalha e te matei sem sombra de dúvidas É, sem sombra de dúvidas, sabe que eu faço meu freestyle e agora não me acuda Você vem e fala de ponto de visão na moral, agora o trem embala, então é o ponto terminal Ponto terminal na sessão, eu já vou dar continuação, sabe por que que você não tem o ponto de visão, porque sua visão do ponto é só você esperando um buzão É, cê não entendeu, cê fala de visão, pega o olho e arranca o seu, cê sabe mano, eu falo no requinte, eu pego o seu olho e eu jogo pra beber com o meu drink Ah, com o seu drink, calma que você não representa foge nem pink, cê quer falar visão ou essa é a batida, eu vi seu óbito escrevendo no livro da vida É, nessa track, sabe que eu faço perante aqui esse rap, mano cê sabe né moleque, cê falou de visão, a Julie te matou, então traz a Julie Et Já foi quatro né Foi, 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 peraí, agora sim, beleza, aí rapaziada, primeiro out tá na casa, certo, Tubarão começou, Julie terminou, cast deu Tubarão, vota Tubarão, cast deu Julie, vota na Julie, não fiquem sem votar E é isso mano, por vocês aí, Tubarão a zero, certo, Julie terminou, começa mano, vai que vai lá, você tá perdido, mata esse maluco aí Ah, ah, rindo pra matar o Tubarão, mano, eu vou ter que me esforçar nessa linha, esse Tubarão na minha mão agora vai virar sardinha, ei, vou fazendo o freestyle, mano, sabe que eu rimo de noite ou debaixo do sol, na verdade esse Tubarão na minha frente agora eu consigo pescar com o anzol, ok Vira sardinha, você tá de brincadeira, eu viro sardinha, nem se você virar João Carlos Saldanha representa a cultura brasileira, essa aqui é a parada, sabe porque cê perdeu na plateia, você falou que o Tubarão é sardinha, pena que enlatada, só tá faz ideia É Ah, ah, você vem e fala que é enlatado, mano, essa é que é parada, mas você não rimar com o seu coração, então acho que cê é um homem de lata, ei, até porque você vem falar de mar, tá ligado mano, que no freestyle com a Julie você sabe na batida que ela chega rimando e ela vai te afogar Homem de lata, minha zima te mata, você desacata, minha zima é simbola, eu sou homem de latex, porque eu tô acabando com toda a sua árvore genealógica, essa que é a diferença, sabe porque que agora eu não enterro, só que você deve ser aquele filme, mas pena que é o homem de ferro, velho É Cê fala de árvore, só que cê sabe rimando agora eu tô tipo uma máquina mortífera, até porque eu faço todo mundo crescer, então você pode dizer que eu sou uma árvore frutífera, ei Uma árvore frutífera, só que você pode plantar a sua árvore, que nela eu vim até carnívora, dane-se se você é árvore, sabe porque agora eu manter esse moço, chama o Kakashi, chama o Naruto, que eu te mando o Yamato, grosso É, acho que não, não, você vem e fala de Naruto, mano, agora eu não me risquei, até porque você rimando, batendo de frente com a Julie, com certeza na batalha agora eu causo o seu obito Ah, você causa o meu obito, cê não traz o conteúdo, o que você traz é só grito, cê quer ser o obito, te faltou inteligência, chama o Kakashi que eu arranco todo o seu rim com sapiência Fechou, 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 calma, isso rapaziadinha, aí rapaziadinha, segundo round na casa, certo, quem achou que levou foi o Tubarão, vota Tubarão, quem achou que levou foi a Julie, vota Julie, votação aqui embaixo, não deixe de votar porque é muito importante, certo, 3K pessoa na casa aí, se gerar o voto aí, fica um bagulho bonitão, mano, beleza, vamos que vamos e é isso, velho Rapaziadinha, finalizou a votação aí, certo, por vocês, mano, Tubarão, próxima fase, Julie, muito obrigado, velho, grande abraço, valeu, gente Até a próxima, se cuida aí Valeu, Tubarão, tu é brabo, mano É nóis, mano Aí, satisfação, Julie, tamo junto, velho É nóis, Tubarão, até a próxima, irmão, tamo junto Pouco tempo, mina, eu te amo, não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob, tá? Com você eu sinto tudo leve, tá? Junta a gente sempre tá em orb, tá? Mina, eu te amo, não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob, tá? Com você eu sinto tudo leve, tá?